Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. No jornal Folha de São Paulo, Haddad lidera em São Paulo, seguido de França, Tarcísio e Rodrigo. No jornal paranaense Gazeta do Povo, Fiocruz produz medicamento 100% nacional para Parkinson. E na Folha de Pernambuco, Páscoa anima o comércio. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No jornal à tarde, o foco é a alta do querosene que afeta aviação e turismo na Bahia. A capa do jornal Correio traz, após dois anos sem São João, prefeituras baianas anunciam até 13 dias de festas. E na tribuna da Bahia, Operação Chuva 2022 terá 56 milhões de reais em ações preventivas. No Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, parlamentares oficializam trocas partidárias na Alba. E a campanha da Fraternidade 2022 recebe homenagem do Legislativo. Agora você confere as notícias internacionais. Vamos à capa do britânico The Guardian na Inglaterra. Rússia lamenta a tragédia de mortes de tropas, enquanto Zelensky alerta sobre atrocidades em Borodianca. E no norte-americano The Washington Post, Senado confirma Jackson na Suprema Corte. Hora da previsão do tempo para esta sexta-feira na capital baiana. Salvador terá um dia de sol com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 26, máxima de 30 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Então, um bom fim de semana para você e até lá!